Eu tenho o poder de me congelar Você altera o termômetro Com esse jeito por lá Não sei por ter, não consigo entender O seu espécie ambulante Sua presença glacial Seu olho afim e distante Abandonável, homem dos neves Quero quebrar esse gel Vou começar esquentando de leve Até incendiar seu corpo inteiro Abandonável, homem dos neves Quero quebrar esse gel Vou começar esquentando de leve Até incendiar seu corpo inteiro Abandonável, homem dos neves Quero quebrar esse gel Vou começar esquentando de leve Até incendiar seu corpo inteiro Não sei por que olhar pra você Tem o poder de me congelar Você altera o termômetro Com esse jeito por lá Não sei por que não consigo entender Esse espécie ambulante Sua presença glacial Seu olho afim e distante Abandonável, homem dos neves Quero quebrar esse gel Vou começar esquentando de leve Até incendiar seu corpo inteiro Abandonável, homem dos neves Quero quebrar esse gel Vou começar esquentando de leve Vou começar esquentando de leve Vou começar esquentando de leve Até incendiar seu corpo inteiro Até incendiar seu corpo inteiro Abandonável, homem dos neves Quero quebrar esse gel